Eu não vou ser aquilo que as pessoas estão querendo que eu seja. Eu não tenho medo de ser o que eu sou. Eu penso o que eu quiser. Imagine um ser que rejeita as correntes invisíveis das expectativas alheias, que se ergue com a força indomável de um vulcão, declarando Eu sou o que sou, e não o que querem que eu seja. Este indivíduo caminha pelo mundo com uma armadura forjada na autoconfiança, iluminado pela chama da autenticidade. Sem medo, abraça cada faceta de sua existência, imperfeito e poderoso, não se curvando a padrões ou moldes pré-estabelecidos. Este ser não se contenta em apenas existir. Ele pensa livremente, um rebelde intelectual que desafia o convencional e forja seu próprio caminho. Em cada pensamento, uma faísca de originalidade, em cada ação, a marca de quem vive segundo suas próprias regras. Aqui está alguém que inspira, que incendeia corações e mentes, mostrando que a verdadeira grandeza reside em ser fiel a si mesmo, imune às forças que tentam moldar seu espírito indomável. Neste breve momento, reconhecemos a beleza épica da independência e da liberdade de ser. Um testemunho de que, em um mundo de cópias, ser autêntico é o ato mais revolucionário de todos.